Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Eu tenho em mãos aqui hoje o Xiaomi Mi 9, que dentre as pessoas que importam smartphones, que curtem esse tipo de novidade, os smartphones chineses, é o aparelho hoje mais cobiçado, mais desejado. Realmente o aparelho é muito top. Esse vídeo que eu vou fazer pra vocês hoje não é um comparativo, nem... Enfim, não tô criticando. Eu sei que vão vir vários fanboys aí, né? A galera que curte muito a marca, que é fã da Xiaomi. Eu também sou, cara. Eu também sou. Eu curto demais. Eu acho a Xiaomi incrível. Acho que é uma empresa fantástica que desenvolve produtos muito tops, de qualidade excelente, com preços bem acessíveis. Mas eu peguei esse aparelho pra usar, fiz algumas rifas com ele. Inclusive, se tiver alguma ativa ainda, vai tá aqui na descrição do vídeo. Mas peguei esse smartphone pra usar. Até então eu vinha utilizando o meu OnePlus 6T, que tá aqui na minha mão, ó. Tá vendo? E peguei o Xiaomi Mi 9 pra utilizar. E tô já utilizando ele aqui há 5 dias, pra ser mais exato. E vou passar pra vocês algumas informações, algumas impressões que eu tive com o aparelho nesses dias de uso. Primeira observação dele. Sensor de luminosidade dele é muito confuso. Ele fica perdido o tempo todo, principalmente à noite. Quando você tá à noite, o ambiente mais iluminado, aí depois você vai pro ambiente menos iluminado. Ele fica perdidinho, cara. Ele não é preciso. Não sei se vai melhorar, se vai receber uma atualização, mas até agora o sensor de luminosidade dele é muito ruim. O leitor biométrico dele é uma coisa que eu curti bastante. Muito rápido. Você encosta na tela. Ele já desbloqueia direto, tá vendo? É muito rápido. Achei muito legal. Se você segurar ele por mais um tempinho, ele vai te dar aqui as opções, ó. Pra você abrir alguns outros aplicativos, tá vendo? Sem soltar o dedo. Você pode configurar isso também. Isso é legal. Outro ponto que eu achei falho dele, né? Não é falho, mas a Xiaomi poderia ter caprichado mais é nessa case, cara. Essa case é o mesmo padrão que eles mandam pra todos os smartphones. Essa case é de silicone, aquele plástico molinho. A gente sabe que o aparelho tem uma resistência maior. Ele é todo de Gorilla Glass 6. O aparelho não vem nem com película na tela, então a gente acredita que seja mais resistente que o normal, né? Aqui atrás também é todo em vidro. Ela não arranha, ok? Porém, essa case é muito simples, cara. Ela é muito, sabe? Acho que poderia ter um acabamento melhor. Aqui vocês podem ver que ele fica... Eu já tive outros Mi 9 na mão, né? Aqui comigo. E todos são iguais, tá? Ela fica com essa borda aqui. Se você botar ele virado, ele vai arranhar por cima aqui, né? Ele vai fazer contato. Ele não vai ficar naquela... Ele não vai ter aquela proteção de bordas como quase que tem aqui embaixo, tá vendo? Aqui é um pouquinho mais alto. Aqui não. Nesses dois lados, aqui em cima, ele já é direto na tela, entendeu? E principalmente aqui embaixo. Olha aqui, ó. A câmera, ela mesmo com a case, ela ainda é sobressaltada. Então, você colocando ele aqui, ó. Ele tá... Olha aqui, ó. Ele tá em contato direto com a superfície. Então, é uma case que não protege, por mais que tenha uma proteção de Gorilla Glass aqui muito boa nas câmeras. Mas ele não tem isso. Eu digo porque... Olha a diferença do OnePlus 6, do OnePlus 6T. Olha essa case. Você colocando o aparelho de tela direto em cima da superfície, olha aqui, ó. Ela tem essa parte mais elevada nas quinas, que é pra proteger mais, né? Aqui embaixo, pras câmeras. As câmeras são protegidas, são revestidas. Você pode colocar aqui, ó. Que não vai arranhar a câmera. E você pode colocar assim, que não vai arranhar o aparelho. Tá pegando só na case. E olha a diferença da qualidade da case. Olha isso. A case é mais rígida. Ela é de silicone, mas ela é mais rígida. Então, principalmente nas laterais, né? Então, eu acho que não custava nada, realmente nada, pra Xiaomi fazer uma case melhor, de melhor qualidade, pra enviar pra gente, né? Olha a diferença disso. Tá vendo? A case é muito melhor a do OnePlus 6T. Os fanboys vão me perdoar aí, mas, cara, a MIUI, pra mim, realmente tem que melhorar muito. Eu fiz uma postagem há poucos dias no Instagram, nas redes sociais, escrevendo que a Xiaomi precisava crescer muito ainda, né, cara? Que desculpa, eu amo a Xiaomi. Realmente, eu gosto muito. Mas essa MIUI, cara, ninguém merece. As notificações aqui, a desculpa antigamente era o notch, né? A desculpa pro Xiaomi Mi 8, pro Pocophone, era o notch, que era grande. Nesse aqui, o notch praticamente não existe, é só pra câmera ali. E, mesmo assim, a gente não tem as notificações aqui. Quando você recebe um e-mail, um WhatsApp, ele aparece na hora aqui e some, entendeu? Aí você só consegue encontrar baixando aqui, tá vendo? Tá vendo aqui as notificações? E não fica nada aqui disponível. E tem espaço pra isso, né? Então, isso é uma falha da MIUI. Uma função bacana que ele tem, que é aquela parecida com a da Samsung, que é o All Reson Display. Você pode configurar isso, colocar umas imagens diferentes. Imagens não, né? Um relógio com uma fonte diferente, um fundo diferente. E fica sempre assim, o tempo todo, aparecendo na tela. Isso eu achei legal. O desbloqueio facial dele também é muito rápido. A bateria dele é bem razoável também. É uma bateria que segura o dia todo, dependendo muito do seu uso. É uma bateria que é muito similar, muito semelhante à do OnePlus 6T. Pro meu uso aqui, estão muito parecidos. Eu diria que iguais. E iguais também, vocês podem ver aqui, que é o notch, né, cara? A Xiaomi deu muito mole nisso. Copiou na cara dura o notch do OnePlus 6T. O som dele eu achei legal, porém poderia ter um som estéreo, né? Pra um top de linha tem que ter um som estéreo e ele não tem. Aqui embaixo é uma entrada de microfone e a outra é a saída de som. Outra coisa que eu acho que poderia melhorar, não sei se as atualizações vão fazer isso, é o dual GPS. Tá vendo ali? GPS de dupla frequência. O que eu utilizei aqui na rua, no carro, colocando o Google Maps, tudo, tem vezes que ele se perde. Então, eu acredito também que as atualizações irão corrigir isso. Mas é uma coisa chata, às vezes você tá precisando ter uma localização exata ali e ele falha, ele te leva pra outro ponto e volta rapidamente, mas ele fica oscilando nisso. Então, isso também não é legal, não. Ele tem realmente um design incrível. Ele tem aqui em cima, você não consegue ver a olho nu, um ledzinho de notificações. Quando você tá com a tela apagada, você recebe um e-mail, uma mensagem, ele fica acendendo um ledzinho muito pequenininho aqui. Isso é legal também. Outra coisa top dele também é o wireless charge, é o carregamento sem fio. Muito bom, muito rápido. E pra um top de linha, o que faltou também aqui foi a certificação IP68, né? Aqui, galera, eu tirei pra vocês poderem ver a gavetinha dos nano SIM cards, né? Dos dois chips. Ele tem tipo uma proteçãozinha ali em cima, tá vendo? Tem tipo uma borrachinha de vedação. Eu não sei se isso, de fato, vai proteger alguma coisa, se vai evitar, talvez num possível mergulho do aparelho aí, inesperado, né? Então, eu não sei. O fato do IP67 e IP68 não estar presente, pra um top de linha, eu acho que faltou aqui. Uma coisa que é legal também é o sensor infravermelho, isso é bacana. Então, por isso que eu coloquei no título do vídeo, longe de ser perfeito, né? Falta muita coisa aqui ainda. Mas é um aparelho top, é um aparelho muito bom, que com certeza vocês vão curtir bastante, tá certo? Desculpem fanboys aí, mas é a minha opinião, com poucos dias de uso, e sinto informar também que já retornei pro meu OnePlus 6T. Pra mim, esse sistema aqui da OnePlus, a Oxygen, não tem igual, olha isso. Só o fato das notificações ali, pra mim, já diferencia tudo, cara. É outro mundo, entendeu? Aqui as fontes também nos aplicativos e tal. Eu tenho que ficar instalando temas, buscando temas diferentes. A fonte do WhatsApp nativa dele não fica legal, sabe? Quando você coloca os assentos, não fica bom. São detalhezinhos que a Xiaomi poderia melhorar, entendeu? E pro meu uso, que é muito dinâmico, realmente não me agradou isso. Acho que é interface. Mas foi isso, galera. Deixem seus comentários aqui embaixo do vídeo. Sempre mantendo respeito, isso é muito importante. independente da opinião de um ou de outro, cada um tem a sua e deve ser respeitado, assim como a respeito de vocês também, beleza? Tá aí pra vocês a belezinha, o aparelho é lindo. Esse detalhezinho da câmera aqui é incrível, realmente. Tamo junto, galera. Muito obrigado aí. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! E aí